Música Olá, bom dia! São 9 horas e 49 minutos e o Boletim em Tempo Manhã desta quarta-feira está no ar. Tiroteio e perseguição, cenas que mais pareciam saídas de filme, mas não. O caso realmente aconteceu na avenida Altaz Mirim, zona leste da capital. Uma pessoa foi atingida no braço. Pneus furados e marcas de tiros por toda parte. Neste carro, que é blindado, estavam três pessoas e foi perseguido na avenida Altaz Mirim até a bola do produtor por este outro carro com placas clonadas. Durante o tiroteio, esse venezuelano foi atingido com um tiro no braço. Bem em frente a esta delegacia, a vítima foi socorrida e levada até o hospital Platão Araújo e depois voltou à delegacia para prestar depoimento. Não tenho que acusar, não mais jurar por essas pessoas. Que Deus tenha misericórdia, porque Deus tem o controle de todos. Depois de tentar interceptar a picape blindada, os homens abandonaram o carro em uma rua próxima. Testemunhas disseram que eram dois suspeitos. Um fugiu em outro carro, que também era roubado, e o outro em um táxi. Nos carros usados pelos bandidos, foram encontrados um revólver calibre .38 e 15 munições, quatro delas de pistola PT-40 de uso restrito das polícias. A polícia descartou que os tiros tenham sido contra a delegacia e as investigações continuam. Nossa delegacia está aberta até agora, colocar os investigadores do DIP na rua e contar com a polícia civil nessa hora para investigar e chegar aos autores desses disparos em via pública. Dois taxistas foram mortos em apenas 24 horas no início dessa semana. E a falta de segurança da categoria mais uma vez vira tema de discussão nos órgãos públicos. Considerada uma profissão de risco pela própria categoria, ser taxista nas ruas de Manaus não é uma tarefa fácil. E é durante a noite que o perigo aumenta. É meio complicado você falar em segurança do taxista. Hoje, como já foi citado, já há projetos de dar blindagem, mas pela nossa realidade hoje é inviável. Em menos de dois meses, foram registrados três homicídios de taxistas na capital amazonense. Devido a esse número, o governo volta a debater com a categoria a instalação de cabines blindadas nos veículos. Vai haver uma audiência pública referente às cabines, para ver se a categoria é favorável ou não à questão das cabines, para evitar e inibir o assassinato e o roubo. Mesmo com os projetos do poder público que visam mais segurança, como os das cabines blindadas para os táxis, a categoria é unânime em afirmar que é preciso mais interação entre a polícia e os taxistas. Mais policiamento, mais abordagens aos táxis, principalmente nas madrugadas. Eu acho que qualquer cidadão que for abordado, ele se sente mais seguro. Já para o diretor desta empresa de táxi, o motorista deveria possuir uma frequência de rádio exclusiva para o contato com a polícia. Se tivesse uma frequência compartilhada, informações como posicionamento ou então algum tipo de fuga, eu creio que a polícia teria uma informação, um feedback de qualquer situação adversa de crime, bem mais rápido. Só neste final de semana, dois taxistas foram mortos. A primeira vítima foi Carlos Patrick Santos Martins, de 29 anos. Ele estava em uma via na Zona Leste de Manaus, quando foi esfaqueado por um grupo de passageiros. E o outro foi Vivaldo Lúcio Ferreira, de 52 anos, morto com duas facadas, após ser assaltado na Avenida Mário Ipiranga, na Zona Centro-Sul. Apesar da baixa dos rios, muitas famílias ainda sofrem as consequências da cheia. Nesta terça-feira, 870 famílias da Zona Oeste receberam os benefícios do SOS Enchente. Foram cadastradas 3 mil famílias de 15 bairros atingidos pela cheia aqui na capital. E para os moradores, a ajuda chegou tarde. Em junho saiu o auxílio dos 300, agora em agosto saiu a segunda parcela e agora está saindo esse aqui. Foi difícil, a situação foi difícil. Porque a ajuda que veio, a outra ajuda, custou muito chegar. Quando chegou, a gente já estava enalagado demais. A justificativa da prefeitura para o atraso foi a demora no levantamento das áreas afetadas. Às vezes há duplicidade de cadastro, há famílias que mais de um núcleo familiar numa casa, às vezes por falta de informação. A gente sabe que sempre tem, às vezes, um jeitinho brasileiro de querer fazer as coisas acontecerem diferente. Então foi muito rigoroso, porque o dinheiro público a gente precisa aplicar com muita consequência. Essa é a última etapa do SOS Enchente, que começou em maio e termina nesta semana. Além do auxílio-aluguel, o programa distribui cestas básicas, colchões e lençóis. Foram mais de três anos de impasse. O prefeito Arthur Neto anunciou nesta terça o funcionamento do Zona Azul. A concessão tem o prazo de dez anos, renovável pelo mesmo período. O consórcio Amazônia, responsável pelo Zona Azul, terá prazo de 90 dias para implantar 2.100 vagas no perímetro das avenidas Lourenço da Silva Braga, Joaquim Nabuco, Ramos Ferreira e Luiz Antony. Outras 1.100 vagas devem ser instaladas em até 180 dias. Os flanelinhas também devem ser contratados pelo consórcio como monitores. Nós vamos estar absorvendo algo em torno de 80 a 100 monitores. Como existe um projeto de expansão rápida até o final do ano, e a gente pretende terminar o ano a Manaus Trans, sinalizou pra gente com mais de 5 mil vagas, a gente deve dobrar esse número até o final do ano. O estacionamento será rotativo. O carro poderá ficar parado na vaga por até três horas. O valor da hora está fixado em R$ 2,45, de segunda a sexta, de 8 às 18. E no sábado, de 8 às 17 horas. No domingo, não será feita a cobrança. 11% da receita bruta serão destinados à prefeitura. A nossa ideia é tudo que é receita excedente, aplicar investimentos na cidade, investimentos de infraestrutura, investimentos que signifiquem melhoria da qualidade de vida das pessoas. Porque quando a gente embeleza a cidade, é para as pessoas, é para o turismo, para que venha o dinheiro, para que o dinheiro mexa com a vida das pessoas de Manaus. Para utilizar o sistema, o motorista deverá ter um cartão, emitido pela concessionária. E quem não gosta de tambaqui? Eu, por exemplo, gosto muito. E a preocupação com esse peixe é tanta que pesquisadores do INPA o incluíram em um estudo. Eles testaram a evolução de alguns peixes diante das mudanças climáticas. E olha, o clima pode, sim, prejudicar algumas espécies. Quanto maior, mais caro. O que está salvando a gente é o peixe de viveiro. Do rio, se esperar do rio, é pequeno. O tambaqui grande, de 10, 15 quilos, tem ficado escasso. Está vindo de longe. Jutaí, está vindo de Tefé. Mas aqui perto, meu, tem pouco. Quando ele vem da piscicultura, é criado em tanques ou viveiros. O tempo para reprodução é ainda mais curto. Não cresce muito, porque na ração, não dá tempo de crescer. Porque isso aqui, passa em despego na hora e prepara esse peixe para a gente comer. Mas é bom, é gostoso. Dar tempo para que ele se reproduza é importante. Mas isso só não basta. Criar peixes em viveiro é um desafio, mesmo na Amazônia. Além do espaço, que precisa ser adequado à quantidade de peixes, a temperatura da água precisa ser ideal. Mesmo em locais como esse aqui, onde o ambiente natural foi mantido. O igarapé aproveitado. Ainda assim, a água não pode ser nem muito quente e nem muito fria. O tambaqui, ele adaptou-se bem, tá? Só que o crescimento é um pouco mais lento do que em barragem e tanques cavados. Mas, pelo menos, a densidade é boa e o peixe... Nunca tive problema de mortandade de peixe e doença em nove anos de criação. A preocupação de quem gosta de peixe é a mesma dos cientistas. Saber se daqui a 100 anos, os peixes vão se desenvolver na mesma velocidade que hoje. Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia avaliou o crescimento do tambaqui em cenários com mudanças climáticas frequentes. Nessas salas foram reproduzidas várias temperaturas para analisar como as condições ambientais daqui a 100 anos poderão afetar o crescimento das espécies de peixes regionais, como o tambaqui. A pesquisa ainda está em andamento, mas segundo o pesquisador, já foi possível perceber a capacidade de resistência do tambaqui. Os resultados indicam que quanto mais dramático for o cenário ambiental, ou seja, quanto maior for a quantidade de CO2, quanto maior for a temperatura, esses peixes vão crescer menos. Ainda que com o tambaqui a gente tenha observado esse efeito, ele é muito pequeno em relação ao que acontece com as outras espécies de uma maneira geral. A ideia? Elevar o projeto realizado para outros lugares. O tambaqui começa a ter um papel importante como uma perspectiva de ser uma espécie para a piscicultura mundial. Para a geração que começou a conhecer os peixes da Amazônia, eles precisam ser grandes. E aí, vale a ajuda da ciência. Você gosta de comer tambaqui? Gosto. Quanto maior, melhor? É. São 10 horas e o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 10h50 no programa Agora. Tenha um ótimo dia, a gente se vê já já. Tchau.